Olá a todos e bem vindos a mais um vídeo. Agosto está aí e com ele vem o lançamento de novos jogos e felizmente deste mês dá para todos os gostos desde corridas, futebol, simuladores e um exclusivo da playstation vais chegar ao pc. Bem se gostaram do vídeo carreguem no like comentem se algum destes jogos vos capta atenção se quiserem também carreguem subscrever e no sino para receberem notificações de futuros vídeos. Então estes são os destaques que escolhi para o mês de Agosto. E começamos logo em grande. No dia 5 de Agosto Call of Duty Warzone vai receber a sua quinta temporada para o mod Battle Real. Especula-se que o mapa vai receber enormes mudanças sendo que uma delas pode ser a abertura do estádio. Eu pessoalmente que nem sequer sou fã de Battle Real acho que este está muito a bom. E dois dias depois no dia 7 chega-nos o Fast and Furious Crossroads. Este jogo vai expandir o universo do franchise. E já vai ter Vin Diesel, Michelle Rodriguez, o Tyrese Gibbons de volta aos seus papéis como Dom, Letty e Roman respectivamente. Este jogo vai nos levar também a locais como Atenas, Barcelona e Marrocos. Este jogo vai estar disponível para PC, Playstation 4 e Xbox. E também no dia 7 chega o exclusivo Playstation Horizon Zero Dawn ao PC. Sem dúvida um dos jogos mais reslumbrantes desta geração e também com uma história fantástica. Pessoalmente estou muito a curioso para ver o que é que a comunidade de modders vai fazer este jogo e como é que vão melhorar os visuais do mesmo. Curiosamente no primeiro dia em que foi possível fazer a pré-reserva deste jogo na Steam. E atingiu logo o primeiro lugar. E se estão curiosos com o mesmo vão jogar a ele que certamente não se vão arrepender. E no dia 18 de Agosto é a vez de Microsoft Flight Simulator aterrar. A versão física deste jogo traz uns impressionantes 10 CDs somente para a instalação. A Assobel Studios comentou e diz que se sente imensamente entusiasmada para lançar esta nova entrada na série indicando que tem as ferramentas, tecnologia, parceiros e hardware certos para lançar o simulador de aviação mais realístico e autêntico até ao momento. E julgando por aquilo que se tem visto eles têm todos os motivos para se sentirem confiantes. E já chegados ao final do mês chega-nos o jogo de futebol Captain Tsubasa Rise of New Champions. Para quem não conhece este jogo é baseado num anime muito famoso dos anos 90 que segue as pisadas de Tsubasa na localidade de Nankatsu. Pessoalmente eu lembro-me muito também de ver este anime e era viciado nele. E o jogo que vai ter um modo de campanha e também um modo de multiplayer permite ao jogador ter a sua própria personagem começando nos calões mais amadores e subindo ao estrelato. O modo de campanha também fornece a possibilidade do jogador poder seguir a história do Tsubasa e a sua extensão ao estrelato. Este jogo publicado pela Bandai Namco tem numa das suas versões uma edição com uma mesa de matraquilhos. Captain Tsubasa chega então dia 28 ao PC, Playstation 4 e para a Nintendo Switch. E também no dia 28 a Bandai Namco Entertainment Europe e a Slightly Mad Studios vão lançar o Project Cars 3 que é então a mais recente edição desta mesma franquia. Este jogo conta com a maior lista de carros disponível até agora bem como a pista de Interlagos no Brasil e também as estradas da Toscana. Este jogo inclui o modo carreira, o modo multiplayer bem como uma alta variedade de personalização para os carros e para os motoristas. E também eles melhoraram as assistências para os recém-chegados à franquia. E pronto é tudo por hoje. Muito obrigado por terem estado desse lado e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!